Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode exibir uma mensagem no navegador. Antes de começar a videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário. Para exibir mensagem, pessoal, existem dois componentes. Existe um chamado Growl, que ele mostra uma janela flutuante. Ele mostra uma janela flutuante. E existe um outro chamado Messages. O Message já exibe, por exemplo, aqui em cima. Aí, pessoal, a questão vai do gosto da pessoa. Geralmente o Growl, eu acho ele mais bonito, mas ele tem um probleminha. Se a mensagem for muito grande, geralmente ele quebra o texto. Já o Message, como ele pode ocupar toda a tela, ele acaba sendo mais interessante para mensagens mais longas. Eu vou usar o Message, mas a gente pode usar qualquer um que vocês quiserem. É só trocar pelo Growl. O comportamento é o mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou abrir a minha tela. E eu vou ter que colocar o Message aonde que eu quero que ele apareça. Ele é posicional, ok? Então, aqui está a minha tela, por exemplo. Eu vou querer, por exemplo, se você quiser que ele apareça aqui embaixo da tabela, por exemplo. Aqui embaixo da tabela, você tem que colocar ele depois da tabela. Quer que apareça antes da tabela? Tudo bem. Quer que apareça antes? Eu, geralmente, gosto de colocar em cima. Porque daí, pelo menos, o usuário já dá aquele back nele quando dá o erro, né? Ou quando dá uma mensagem de sucesso. Então, eu vou colocar em cima do código aqui, ó. Em cima do painel grid dos dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, em cima do painel grid dos dados, eu vou colocar aqui, ó. O P Messages, ok? P Messages. Tá. Então, só colocou ele, ele já está habilitado para poder exibir mensagem. Tá. Então, a mensagem vai aparecer aqui. Mas como que eu configuro qual mensagem vai aparecer? Você vai voltar no salvar. Você vai apagar o println. E vai importar uma biblioteca do Onifaces. É a biblioteca... É... Biblioteca... É... Deixa eu achar aqui. Qual a biblioteca? Aqui, ó. Messages. Aqui tem um monte de Messages, ó. Você vai achar essa biblioteca aqui, ó. O Messages do Org OneFaces útil. Vai fazer a importação dela. Aí, ele tem os métodos chamados ADD, ok? Então, ele tem aqui vários tipos de mensagem, ok? Então, eu vou exibir aqui um tipo de mensagem que a gente chama de Global Info. O Global Info é uma mensagem de sucesso, no caso, ok? Então, eu vou escolher aqui uma mensagem Global Info, ok? E basta você vir aqui e escrever a mensagem. Por exemplo, vou escrever aqui, ó. Categoria salva com sucesso, ok? Vou escrever essa mensagem. Vamos agora rodar a nossa tela. Então, sempre que eu uso esse comando, ele procura onde está o Messages da tela e exibe essa mensagem, ok? Então, vamos pegar aqui, ó. Botão salvar. Tá. Ele não exibiu, mas eu sei o motivo. Tá. Por que que ele não exibiu? Ele tem que ativar nele uma propriedade chamada Auto Update. Então, o que que você vai fazer? Aqui no Messages, você vai colocar Abre e Fecha nele. E dentro dele, você vai colocar uma propriedade chamada Auto Update. O Auto Update serve pra dizer pra ele que sempre que eu disparar uma mensagem, pra ele atualizar automaticamente, ok? Então, eu vou vir aqui agora dar um refresh. Vou apertar o botão salvar. Aí, ó. Agora apareceu, ó. Então, ele conseguiu fazer o Auto Update da mensagem, ok? Existe, pessoal, duas formas de fazer Update que eu vou discutir no futuro. Tem o Update manual e o Update automático. Por enquanto, eu vou pra mensagens, geralmente o Update automático é mais viável. Até no exemplo do site do Prime Faces, é o que ele usa. Só faltou eu colocar aqui nele, no Messages, colocar a propriedade Closable. Closable True. O Closable True faz o que? Ele coloca uma mensagem, ele coloca um botãozinho aqui, ó, pra fechar, ok? Então, sempre que você apertar, o usuário pode vir aqui e fechar a mensagem agora. Beleza? Então, a gente conseguiu agora fazer um comportamento exibindo uma mensagem. O próximo passo agora é a gente começar a salvar de verdade, fazer o método salvar, persistir de verdade as informações do banco. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.